Oi, galerinha do YouTube, voltei, né? Cês sabem que sempre quando eu volto tem alguma coisa por trás disso daí. Carro, vou cantar, bolsa! O que eu vou fazer, gente? A gente tá tentando realizar uma festa super zapadada, só que tá difícil, cara. Tá difícil, porque esse cara não colabora. Esse cara não colabora. Nós tá tentando tirar ele na casa. Ela vai levar ele lá pra casa dela pra buscar nós juntos. Nesse momento que ele vai lá, a gente vai pegar o bolo. A gente vai recomendo o bolo do YouTube. E é isso, só que tá difícil com esse cara não colabora. Tô quase matando ele. Tô quase não trechando a bolsa deles. Ele tá abusado, menino. É, eu acho que daqui a pouco ele mesmo recebe bolo lá fora. É, eu vou mandar ele pegar também. Fica vigiando lá pra se ele tá vindo, porque aí eu tô gravando aqui. E aí o que acontece? A gente vai fazer uma festa super zapadada pra ele. Eu chamei o Matheus, que é amigo dele. Chamei o Barbeiro, que também é amigo dele. E chamei o Gabriel do FastPost também, que é amigo dele. E aí, cada um vai trazer uma coisa, entendeu? Pra gente organizar esse churrasco, pra não ficar tudo em cima dele. E é isso, gente. Aí agora eu tô tentando despistar ele pra gente poder começar, né? Mas já fiz a entrada do vídeo aqui. Quando o bolo chegar, eu vou esconder lá dentro do quadro das meninas. Porque ele tem que me entrar lá direito. E é isso, tô até com fosso de ar, tanto que eu falei. E é isso, gente. Quando o bolo chegar, o grau pra vocês tudinho. Aí a gente tá tentando fazer uma surpresinha pra ele. Só que ele não colabora, mas vai dar certo. Vai dar certo, daqui a pouco eu volto. E aí a gente vai tentar esconder o bolo antes dele vir pra cá. Tipo, eu vou esconder o bolo ali atrás, não tem? Fala abaixo. Ai, gente. Nossa, que bolo pequeno. É, bolo? Tá, bolo muito pequeno. Vem, vou um pouco atrás. Ai, bolo. Vem, esconde ela dentro do quadro. Escondi a minha. Faltou as velas, né, velho? É pequenininho, mas tá pra todo mundo. Aham. Aí, gente, o bolo como ficou. Deixa eu ver. Depois a gente abre e eu faço um milhozinho melhor pra vocês. Vou esconder aqui, porque ele não entra aqui, né? Tá pra lá. Voltei, galera, com o vídeo. Já que eu tô produzindo agora, ó. Fiz uma maquiagem. Tô usando esse crópedezinho, essa calça. E hu! E, gente, já se arrumou. Já chegou até as pessoas que eu convidei. Pro aniversário dele, surpresa. E chegou um dois amigos dele. E eu não conheço muita gente que Natan anda, né? Não sei nem quem é amigo dele, quem não é. Mas tudo bem, só chamei. Aí, ele tá lá fora. A gente vai esperar ele tomar banho. Porque ele tá 48 horas sem tomar banho, gente. Nunca vi. Deixa eu ver se ele tá vindo, meu Deus. A gente escondeu as coisas aqui dentro do quarto, não tem? Vou querer não entrar aqui dentro. Ó, a bichinha já fez negócio de bola. E aqui dentro tá a surpresa do bolo. A gente vai esperar ele tomar banho. Pra gente poder ir lá e gravar a reação dele. É surpresa. Espero que você goste, né, Natan? E dê mais uma pra gente, tá? Que você entra. Vou lá gravar a Cindy. Fingi que é um vlog normal. Vamos lá. Gente, tô linda. Pode deixar no comentário. A gente tá linda. A gente tá fazendo vinagrete. Ó, a gente tá uma princesa também. Fio, fio, novinha. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. E aí você pode fazer vinagrete e o arroz. Vou deixar aqui agora. Deixa eu ver primeiro. Tá muito conto com isso comigo também. Ele tá onde? Ele tá onde? Não, mas ele tá onde? Tá. Ah, tá. Gente, só se sempre ele sair. Ele sai agora. Velho, o bolo, olha só o que ela fez. Não fui eu, Natan. Você viu? Vou tentar arrumar. Acho que tá gostando de mentira ou de verdade? É de mentira. Tá gostoso? Tá gostoso. Mas tá lindo e alguém também de moto, de verdade. O bolo que a gente encomendou. Ele, ó, YouTube, Natan, só aconteceu um desastre ali, só que ele vai relevar. Aqui, ó, tem ele dando grau. E é ele mesmo, tá? Escreto Natan, Vitor. Aí as plaquinhas, era pra ser de um milhão, só que aí botamos assim mesmo. Ficou ótimo. A gente encheu esse balão, vamos encher os balões pra corteira. É o mesmo, comentou aqui, ó. Enquanto ele não chega, né? Bora encher os balões. Nossa, o corrinho vai encher os balões. Ó, você valoriza a gente, tá? Dá valor, tá? Dá muito, porque a minha vontade é de te espantar. Duas, tá muito choado, velho. Bagulho. Tchau. É, ó, o pacinho na minha chão, você pode deixar cair. Aí quem vai pra cá é a chão. E tem já. Gente, ó. Estamos aqui na produção, ó. Tem a churrascada. Deixa eu virar essa câmera aqui. Churrascada pra eles, no bolinho, no pique. E a gente vai jogar uns balões aqui no chão, pra ficar mais um design top. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. E aí eu filmo a relação dele. Deixa eu ver onde é que vai ficar a câmera. Fica aqui mesmo. Acabou com a surpresa. Eu não acredito. Ah, não. Não acredito. Vamos ver aí. Tá lindo. Tá lindo. Tem que dar a câmera. Tá lindo. Sai daí. É uma arranha, velho. Não, não. Você é mais idiota, velho. Não foi a noite que entrou lá. Agora você tem que estragar tudo, velho. Você tem que apagar. E enfim, a festa era a surpresa. Ele tem uma loja, só mais foi a surpresa. Ele falou aí, o bicho que falou. Sai da frente. Ele entrou lá dentro do quarto. Ele tava entrando em tudo. Gente, já fazia o bicho. Agora você vai de uma banho? Foi ele que falou, né? Foi. Não, você tá fazendo a cara de surpresa. Não, não tem conta, velho. Então nem é isso. Você faz isso. Não, mas a gente tá fazendo seu bônus. É, você sai do bônus. É, você sai do bônus. É, você sai do bônus. Oi, gente. Daqui a pouco ele tá chegando. Olha, tá todo mundo aqui. Quando ele chegar, vocês cantam o parabéns. Nossa, isso aí, galera. Não esqueça. A gente tem que falar nada. Ô, madame. Calma aí. Que chamei não, não, doido. Vamos, volta, volta, volta. Sério, isso aí, mano. Ah, já tá todo mundo aqui, gente. Daqui a pouco ele tá saindo do banheiro. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Vem, quando vai. E aí? Uhu. Uhu. É, só um bom. Vamos, vamos. Oh, vamos. Nossa, tá doido. Oh, ia ser uma surpresa, mas... Gostou, bebê? Gostei demais, gente. Olha aqui, ó. Muito obrigado, gente. Ia ser uma surpresa, mas o Enzo foi me contou, né? Não é mesmo? Entregou a paçoca, mas muito obrigado de coração. Eu não esperava, véi. Não esperava mesmo, tá ligado? Obrigada Agora vamos comer É porque foi difícil, tá, mano? Você é muito chato Na moral, hoje você estava de TPM Na moral Não, velho, você estava toda hora me enganando Queremos me tirar daqui de dentro de casa Era isso, pra isso aqui, ó Você merece aquele banho de água de manhã cedo Não, não, não dando banho, acordando Não deixando dormir, não deixando dormir Não rindo mesmo E é isso mesmo, de nada E é isso Você merece muito mais ainda, Dani Não era eu não Não me recordo disso Como é que é aí o bolo? Experimenta Sua boca ficou massa, hein, velho Nossa, é a marca aí, ela me zoa ainda, velho Mas não é tão ruim isso, não Ah, doido Por que você não gostou de ele? Comi de novo Daí Acho que já saiu a parte que estava Essa vermelha aqui, ó Lembra esse vermelhinho É um gosto diferente, mas não é Dá pra comer, doido Tá gostoso, mas tá gostoso sim Deixa eu ver o recheio Não, o recheio dele é massa, doido Esse é o que? Nutella? Não, é chocolate, acho que é black Que fala com... Nossa, mas é bom Que ia ficar amargo? É Só o preto não O vermelho também Quanto mais escuro, mais amargo Dá um sorriso, ó Olha a cor do meu também Olha a cor que ficou meus dentes Qual é a azul? Não Não Você quer mais? Tá gostoso? Ai, velho Mostra você também aí, ó Pode comer mais, come mais Sem comer Dá um sorriso, dá um sorriso Dá outro todo Dá um sorriso aí, então Dá um sorriso, aê Nossa, olha a mão, vê Gente, esse bolo tá deixando todo mundo com a cara com ele Pô, velho, você entregou o aniversário, cara Por que você fez isso? Você falou pra Natan que tinha aniversário Você falou pra Natan que é peça surpresa? Você acabou com a peça surpresa, cara O que você quer dizer sobre isso, cara? Fala aí Não Nada, né? Tá nem aí Como é que você entrega? Fez de propósito isso? Pô, velho Tá aí, só contando o bolo É, comendo e nada Gostou do bolo ou esse? Horrível Aí, ó Tá bem Como é que é? Comer o bolo inteiro e tá falando que tá ruim Mas agora parece que tá molendo Gostou, gente Ele é figura, tá? Ele foi lá fora e falou assim As meninas tá bem arrumando o seu bolo Ele saiu correndo e contou Ele saiu correndo e contou Mas isso é machado que ensina se ele assim, ó É machado que ensina se ele desse, ó Ele foi correndo, ó Black Lá me contar que tava fazendo a surpresa, tá ligado? Ele é foda Já entregou a paçoca, filho Já entregou a paçoca Não foi, não Você que ensina isso, menino, doido Ele é igualzinho a você Você faz pra... Não, ele é gente boa também Mas ele é tipo assim Ele gosta de ver o pago entregando fogo, hein Não vai lá Não conta pro Natan A gente vai correndo e contou, hein Obrigado, hein Tchau Tchau